É correto para um cristão evangélico ouvir música secular? Música é uma ferramenta da adoração. Tipo cantores que cantam no culto, mas também cantam na noite. Qual a diferença da música secular para a música cristã? Olá pessoal, sou o professor Rony Cosser e estou aqui neste vídeo para refletir com vocês sobre um tema muito interessante. É correto para um cristão evangélico ouvir música secular? Mas eu quero curiosamente começar este vídeo me dirigindo a você que não é evangélico. Possivelmente vai assistir este vídeo e pode estranhar o uso dessa expressão. Música secular. Alguém até pode perguntar, professor, afinal de contas, o que é música secular? Música secular é um termo utilizado para descrever qualquer forma de música que não esteja relacionada a contextos religiosos ou espirituais. É um tipo de música que abrange uma ampla variedade de gêneros, como pop, rock, hip-hop, jazz, reggae, entre outros. A música secular aborda temas como amor, relacionamento, política, festividades, experiências pessoais e questões sociais sem ter a conotação religiosa específica. Ela é criada e apreciada por pessoas de diferentes religiões culturais e crenças e muitas vezes tem como objetivo entreter, emocionar ou transmitir mensais específicas aos ouvintes. Eu vejo a música secular hoje, como eu já fui do meio secular, e a minha intenção era pregar aquilo que eu vivia, o caos, o ódio, a apologia à droga, a apologia à bebida, que era aquilo que eu vivia, aquilo que eu ouvia, era aquilo que eu falava. Deixa eu explicar que essa expressão, música secular, é na verdade só uma forma que nós, evangélicos, nós temos de distinguir, de diferenciar a música que nós cantamos, que nós produzimos, que nós usamos nas nossas igrejas, nos nossos cultos, com uma finalidade cúltica, com uma finalidade de adoração a Deus, daquela música que não tem essa conotação, que não tem esse objetivo, que não tem essa finalidade. A Bíblia fala que a adoração tem que ser somente para um Deus. E ponto. Acabou. Nós aprendemos na Bíblia, tem vários versículos, eu até escrevi aqui Lucas 4, 8, Êxodo 34, 14, João 4, 24. Você adora o Senhor com pensamento, você adora o Senhor com atitudes, você adora o Senhor com palavras, você adora o Senhor também com a música. Bom, tentando então responder aqui a esta pergunta, que pode parecer assim até objetiva demais, eu poderia vir aqui com o sim ou simplesmente com o não, mas eu costumo sempre dizer, ainda que em tom de brincadeira, mas não deixe de ser uma grande verdade, que não é possível dar respostas objetivas para perguntas que são complexas. E eu acho que essa pergunta tem sim uma certa complexidade. Eu me preocupo muito mais com as essências dessas questões, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem música gospel, de cantores gospel, tem uma até que está tocando, que ela fala, eu não sei direito a letra, mas ela fala assim, é uma cantora, ela fala assim, ah Pedro, vou te ensinar a pescar de novo, que você esqueceu e tal, você que joga do outro lado do barco a rede, tipo assim, o tema da música vai por isso, entendeu? De você, Jesus ensinando Pedro a pescar peixe de novo, né? Por exemplo. Cara, quem fez essa letra, quem está trazendo essa mensagem, não entende, não entende a mensagem de Jesus. Não entende, simplesmente não entende. Fica declarado isso. Porque, eu te pergunto, Jesus entrou na vida de Pedro para ensinar ele a pescar? Eu não consigo aqui dar um objetivo sim, e nenhum objetivo não, porque eu entendo que esta pergunta, ela exige de nós uma reflexão. Alguém pode dizer assim, mas professor, ouvir uma música que não é cristã, ouvir uma música que não é destinada à adoração a Deus, constitui um pecado. Eu respondo dizendo que, de certo modo, nos alimentar de determinadas músicas evangélicas hoje em dia, pode também constituir um pecado. Hoje, a música cristã, eu vejo toda uma diferença na música cristã, o impacto que ela faz, é de uma pessoa que esteja sensível, goste de uma música, a pessoa pode receber a Cristo, levada pela emoção, né? E aquilo, Deus, né? E ela se quebrantar, né? Ouvindo aquela música, e se abrir, né? Para aquilo que Deus quer fazer, né? E tal, e aceitar Jesus para a sua vida. Nós convivemos com hinos, entre aspas, que exaltam a vingança entre irmãos, ou que, de algum modo, incentivam a vingança entre irmãos, hinos que apelam o tempo todo à vaidade humana, à exibição humana, né? A estética humana, no sentido... Estou usando a palavra estética aqui, não no seu sentido popular, no seu sentido usual, mas nos termos em que o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman utilizaria, no sentido de que as pessoas preferem a estética à ética, ou seja, as pessoas querem aparecer o tempo todo. A gente percebe, infelizmente, uma grande decadência no que se produz hoje, em termos de música evangélica, de música cristã. Então, a gente precisa ter ciência disso. Adorar não é só cantar. Mas, enfim, você pegar uma música secular e a música gospel, a Bíblia fala também que os filhos das trevas são mais sagazes, mais prudentes que os filhos da luz. Em Lucas 16, 8, fala isso. Então, assim, se eles fazem o melhor que eles podem, em termos de estrutura, em termos de musicalidade, em termos de apresentação, em termos de interpretação, se eles fazem o melhor para o mundo, para as pessoas, para as pessoas se divertirem, para as pessoas se apaixonarem, para as pessoas... Porque nós não vamos fazer para o nosso Deus o melhor. E, por outro lado, você traduz uma letra, por exemplo, Índios, do Legião Urbana. Legião Urbana é uma banda mudana que prega o homossexualismo, depressivos e suicidas. Beleza, sim. Eles não escondem isso, porque tem muitos pastores que fazem a mesma coisa, mas escondidos, por exemplo. Agora, o Legião tem uma música chamada Índios. Quem me der ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. E a maldade, então, deixaram Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Mano, isso. Ele tá falando de Jesus, velho. No meio da onde estiver tocando isso aí, entendeu? Você vê as músicas de Bob Marley carregadas de espiritualidades a Deus. Porque quando ele fala Dja, o que é Dja? A gente acha Dja é o Deus dos rastros. Não. Dja é a abreviação de Ijavé. Iavé. Iá. Do hebraico Iá. Sacou? Aí, ocidentalmente, fala Dja. E Djavé. E é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a música cristã, ela se tornou hoje uma plataforma pra isso tudo. Eu costumo dizer até, eu sei que é um pouco radical, mas que grande parte do que se produz hoje em termos de música evangélica é pecaminoso. É contrário ao evangelho de Jesus, ao ensino de Jesus, porque são canções que não exaltam a Cristo, que não exaltam a Deus, ou como diria o já falecido teólogo pentecostal, o pastor Antônio Gilberto, o verdadeiro louvor, ele precisa nos elevar a Deus. E a gente ouve muitas músicas hoje, inclusive nas nossas igrejas, que não cumprem esta missão e que estão muito distantes disso. Então, a música cristã, que vem de um cristão, regido pelo Espírito Santo, ele escreve aquilo com a finalidade de adorar a Deus, de exaltar o nome de Deus. E sempre, a música desde o início, teve essa finalidade de adoração a Deus. Até mesmo a música é escrita por um cristão, mas que não é para louvor, mas ele escreve para o homem, falando de Deus, no evangelismo e tal. Curiosamente, nós ouvimos músicas seculares que estão na boca de cantores que nunca foram crentes, nunca foram evangélicos, e que possuem uma qualidade notável. Eu poderia citar vários exemplos aqui de músicas que têm uma qualidade extraordinária. Então, eu penso que a resposta para essa pergunta, ela passa justamente pela necessidade de nós avaliarmos sobretudo a qualidade das letras dessas músicas que a gente pode vir a ouvir, que não são músicas cristãs, que não são músicas evangélicas, que não são hinos de louvor a Deus propriamente ditos. Então, é inegável que a gente tem músicas que não são ou que não estão dentro desse grande espectro e que têm uma qualidade notável e gerando em nós inclusive reflexão. quem, por exemplo, nunca parou para pensar na letra ou quem nunca parou para fazer uma autoavaliação ou pensar a vida ouvindo aquela música do Almir Sattler, por exemplo, Ando Devagar Porque Já Tive Presta e tantas outras que a gente poderia citar aqui. Rausito, o famoso Raus Seixas, tão demonizado pelos evangélicos e certamente há músicas que ele canta ou que ele cantou ou que ele compôs que para nós cristãos que somos orientados pela Bíblia, que somos orientados pela palavra de Deus que são canções altamente questionáveis sem dúvida alguma e que eu particularmente não ouviria mas como negar, por exemplo, que a sua famosa Tente Outra Vez não é um hino de certo modo uma música belíssima com uma melodia belíssima com uma qualidade musical extraordinária a gente precisa ser honesto aqui intelectualmente para admitir que essas músicas que há muita produção musical fora do contexto cristão, evangélico que tem qualidade que vale a pena ser ouvido então assim o que é espiritual e o que não é a gente tem que ver isso tem músicas que não dá para cantar não dá para tocar algumas músicas muitas músicas do Legião muitas músicas de... tem artistas como Jim Morrison por exemplo não dá para cantar nenhuma dele estou exagerando porque eu não conheço todas também mas nenhuma que eu ouvi dá para repetir aquilo ali porque é destrutiva entendeu? Agora você não vai usar música só para louvar a Deus você fala você usa a tua boca só para louvar a Deus? não você tem que ir na padaria comprar um pão você vai falar para o cara me dá um pão aí meu querido você não vai chegar e falar assim glória a Deus louvado seja que venha esse pão que Deus mandou do céu o pão do céu mas aí que você me forneça esse pão não é assim que você compra pão então assim a gente canta para Deus a gente canta junto com os irmãos e a gente pode cantar um Jota Quest a gente pode pegar uma música dessas o amor é o calor que aquece a gente o amor tem sabor para quem bebe a sua água sei lá se a letra é assim mas cara tem músicas maravilhosas entendeu? mas na outra mão a gente também precisa pensar que é normal esperar-se de um cristão é normal esperar-se de uma pessoa que nasceu de novo que teve encontro com Cristo que ele sinta prazer ao ouvir louvores que ele se alegre com canções e ele faça questão de ouvir canções que exaltem a Deus que glorifiquem a Deus que proclamem o Evangelho que proclamem a Cristo eu penso que isso é natural para um cristão e a música cristã sem dúvida alguma ela faz parte de algum modo da nossa trajetória da nossa vida com Deus então não é pecado na minha opinião não é pecado você ter uma igreja bonita com uma estrutura de iluminação boa não é pecado você ter uma estrutura de som caro um som bom numa igreja não é pecado não é pecado você investir em treinamento pra sua sua equipe de louvor não é pecado não é pecado você investir num curso numa aula de de canto numa aula de instrumento não é pecado se nós prestamos uma música boa para o mundo por que não prestar uma música boa uma música de excelência também para Deus a música secular ela é pra afastar o homem de Deus ela afasta o homem de Deus principalmente uma pessoa que já não tem uma maturidade espiritual a gente tem que ver todos esses parâmetros uma pessoa que já está alicerçada já tem toda uma intimidade com Deus ele não se polui ele não se intoxica ouvindo músicas seculares se ele sabe ouvir uma música secular ele não vai ouvir qualquer música secular a música secular não vai influenciar na vida dele mas uma pessoa que ainda não está afirmando que tal não é não convém escutar a música secular porque a música secular ela é pra afastar o homem de Deus porque ela já veio desde o princípio da música circular a finalidade dela era essa pra afastar o homem de Deus simples assim então eu acho que tem que ter uma coerência nessa coisa e quando você estiver fazendo um trabalho espiritual que você faça de verdade saiba o que você está fazendo e quando você estiver tocando uma música por lazer por recriação que você também saiba o que você está fazendo o que você está tocando entendeu então é o que eu penso é isso eu não canto eu não canto nada pode ficar tranquilo não vou cantar aqui nesse vídeo não vou estragar o documentário que o nosso amigo querido amigo Diogo está produzindo mas a música a música é cristã os hinos de louvor a Deus fazem parte da minha trajetória e o que seria da minha vida sem a presença da música a música cristã a música evangélica ela faz parte das minhas devoções particulares sempre fizeram elas de algum modo também contribuíram para me levar a pensar e repensar a vida cristã letras maravilhosas o cresci ouvindo cresci cantando e ouvindo os hinos da harpa lá na igrejinha eu tinha de memória a melodia de mais de cem hinos da harpa cristã isso já passou agora eu estou enferrujado mas cresci ouvindo os hinos da harpa e são louvores que de fato nos elevam a Deus os batistas com o seu amado e inesquecível cantor cristão os adventistas que como nenhuma na minha opinião como nenhuma outra denominação evangélica produzem uma música cristã de absoluta qualidade então penso que isso é inerente à vida cristã apreciar a música cristã os louvores que são entoados a Deus a única diferença é que a música cristã é para ligar o homem a Deus para louvar a adoração a Deus e a música cristã a música secular ela não vem de Deus ela não volta para Deus ela não é para adoração então ela é tudo ao contrário ela é o avesso de tudo isso ela é para afastar o homem de Deus então eu vejo dessa forma música secular e música cristã uma ressalva que eu colocaria também com relação a música secular é com relação a alguns o que eu chamaria aqui de ritmos extremos por exemplo alguns tipos de rock que são cantados alguns tipos de funk que são cantados que são muito pobres em termos culturais e que representam também um estilo de vida que é contrário ao estilo de vida cristã a gente não pode negar que pelo menos uma parcela significativa da música secular ela carrega ela evoca um estilo de vida que é contrário ao estilo de vida cristã e eu acho que a gente precisa fazer esse filtro eu até posso ouvir a Zé Ramalho cantando junto com o Chintanzinho e o Chororó fazendo uma interpretação belíssima ali de uma música romântica mas eu preciso entender que de algum modo isso subjaz ali um estilo de vida que não é o meu subjaz ali uma leitura do que é uma relação amorosa que não é que não corresponde à perspectiva cristã que preza pela fidelidade conjugal que preza pela fidelidade ao próximo que preza pela construção de uma relação e não pela migração de uma cama para outra vou falar nesses termos então são alguns cuidados que a gente precisa ter particularmente na condição de alguém que se propõe a refletir a respeito da Bíblia do Evangelho a respeito da teologia eu penso que não cabe uma resposta hermética uma resposta fechada eu penso que a gente precisa fazer uma reflexão e acredito que nesse vídeo aqui eu coloquei alguns pontos que são importantes para ajudar você nessa reflexão termino dizendo ou manifestando aqui o meu sincero desejo de que esta possa ter sido para você uma contribuição fala galera então muito obrigado por vocês terem assistido até o final aqui por você que gostou desse conteúdo entendeu muito bem o que a gente quis propor nesse documentário e por mais que seja curtinho mas para o YouTube tem que ser curto mesmo para você assistir até o final se você gostou aí a gente pode fazer uma segunda parte só depende de você então deixa um comentário deixa um like se inscreva no canal se você não é inscrito estamos chegando a 1600 inscritos nesse canal e querendo chegar a muito mais para fazer conteúdos maravilhosos como esse você precisa se inscrever e deixar o like e compartilhar isso com mais pessoas tá bom então espero vocês nos comentários aí a sua ideia e o que você pensa beleza então até a próxima falou fui e aí